Pessoal, dando continuidade a nossa produção legislativa, protocolei mais um projeto de lei em defesa dos consumidores. Projeto de lei 5.171 de 2018, que trata aqui da lista das 10 empresas mais mitigantes na relação de consumo. O cidadão vive passando raiva com empresas de telefonia, com empresas de internet, com empresas de plano de saúde, e nós queremos saber quais são as empresas que mais são demandadas na justiça. Com isso, o PROCON de Minas Gerais da Assembleia vai divulgar anualmente a lista dessas 10 empresas. Com isso, a gente espera que as empresas passem a ter mais responsabilidade e não queiram aparecer no rango das 10 litigantes no próximo ano. Conheça mais sobre esse nosso projeto acessando a nossa rede social. Está aqui embaixo, é só você conferir, ir lá, comentar, opinar e sugerir. Grande abraço, continuamos na luta produzindo em Minas Gerais.